Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, já é quarta-feira, vou gravar aqui a rotina de minha manhã, gente, a tarde eu vou trabalhar, daqui a pouquinho vou preparar o almoço, vou começar já a preparar meu almoço, que eu vou cozinhar carne hoje, então já tenho que começar mais cedo um pouco, tenho roupa pra colocar pra lavar hoje ainda também, gente, esse barulhinho aí é de que tá limpando aqui o dia na casa, tirando os matinhos e daqui a pouquinho acho que eu vou chamar ele pra a gente cavar o buraco e plantar a minha planta, que tá ali, que já era pra eu ter feito isso, aproveitar que ele já tá com a enxada na mão e vamos plantar, né? Então gente, deixa o like aí no início do vídeo, tá bom? E bora pra mais um vídeo. Eu tô aqui acabando de passar pano na casa, já varri a casa, já limpei, tirei a poeira, aí tava aqui acabando de passar pano, só tinha até com o rodo aqui, só falta mesmo dar um, fazer uma manutençãozinha no banheiro. Já vou começar a fazer a manutenção no banheiro já, porque eu coloquei sabão em pó e um pouquinho de água sanitária. Uma bolsinha aqui que eu vou trocar o lixo do banheiro, eu vou fazer isso logo. Pronto. Pronto. Eu não vou lavar o banheiro, só vou fazer uma manutenção, só vou lavar a pia e o vaso sanitário. Vou dar uma limpa seco. Pronto. Se inscreva no canal. 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 Vou ter que comprar outra tampa. Essa tampa também já tava pedindo socorro, porque já tava bem velhinha e tava lascada aqui, do lado, aqui. Já tava na hora de trocar. Pronto. A manutenção que eu faço é assim mesmo. Só lavando o vaso. Então, meio que é seco. Passo pano aqui, troco o pano aqui, troco o papel, a bolsinha do papel e pronto. Eu usei esse desinfetante, gente. É a segunda vez que eu comprei ele. É a segunda vez que eu comprei ele. molho e coloco dentro do lixeiro. E coloco dentro do lixeiro. Quando a gente usa o lixeiro que fecha e sobe o cheirinho. Maravilhoso. Esse da casa aí, o uau também, aquele de lavando, são os meus preferidos. Já estou aqui colocando roupa pra lavar, minha gente. Pra isso, minha blusa. Aqui é a minha blusa da farda. Uma das, né? Aqui é protetor solar. Pense na rave que eu tenho quando acontece isso. Eu tenho o maior cuidado na hora de tirar ela, pra não topar no rosto. Mas, essa com a gola é bem fininha, aí não tem jeito. Passa arranhando no queixo e suja. Aqui eu tenho que enfergar, tirar, pra depois colocar na máquina. Já tá limpo. Dá pra colocar sem... não tem nenhuma manchinha. Dá pra colocar sem precisar de enfergar antes. Mas, protetor solar me obriga a fazer isso. Eu tenho que estar sempre olhando. Pronto. Aí passei um sabãozinho aqui, enferguei. E o bom é que sai rápido. Ele não... não é difícil de sair, não. Eu sou uma mancha aqui nesse mais trabalho pra tirar, né? Mas, não. É fácil. Muito fácil. Colocar aqui sabão. Tô usando esse da IP. Tô gostando muito de usar ele. Pronto. 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 Eu lavei esse negócio aqui, mas não sai, não. O sabão em pó, ele estraga, minha gente, a máquina de um jeito que a gente não tem nem noção. Agora eu tô comprando só o líquido. Pronto. Deixa aqui. E ligar. E agora eu vou deixar ela trabalhar também um pouquinho. Porque só eu trabalhar aqui nessa casa não dá certo não. Minha funcionária preferida é essa aqui. Já tô aqui com a plantinha. Tô cavando aqui um pouquinho pra poder amolecer um pouquinho ela. Ele tá limpando. Arrancou um pouquinho daquelas plantas ali. Eu pedi pra ele tirar o cravo, porque o cravo ele rama muito. Aí eu tenho outro pezinho ali de cravo. Ele disse que queria plantar ali, onde tinha outra planta, uma palmeira dessa. Aqui, que a gente tem umas mudinhas aqui em casa dessa. E ali também ele tirou um pouco das espadas de São Jorge, que tava ali. Tá, encheu demais o canto. Aí sempre tem que tá podando, tirando. Eu vou tirar aqui, vou ver se eu cavo ali pra plantar ali. Prontinho, a gente plantei aqui, ó. Essa do lado, a outra do outro lado aqui. Normalmente quando a gente planta, ela secou murchinha. E também o sol tá quente. Depois elas vão sobrevivendo. Mas aqui tá bem molhadinho por baixo. Eu molhei direitinho. Ele acabou também arrancando a outra aqui. Que tinha a... A de cravo, que tava aqui também. Eu falei que queria arrancar, ele pensou que era pra arrancar tudo. Mas tá bom, porque elas ficam muito... Fica muito enramado no chão. E às vezes eu tinha medo. De ter cobra dentro. Então foi até bom que ele tenha arrancado. O sol tá muito quente, gente. Essa aqui nasceu umas flores. Esse pendente. Pendente. Como é isso? Pendão. A flor já tá caindo, as florzinhas. Mas tava tão cheirosinha. Deixa eu mostrar aqui outra. Aqui uns galhinhos do cravo. Botei duas já com flor pra ver se pega. Aqui eu vou dar pra minha cunhada. Se eu não estiver enganada, ela falou que queria uma muda do pé de cravo. É como a gente arrancou tudo. Então já plantei aqui pra levar pra ela. Já cortei aqui os temperinhos da carne. Aqui eu tenho cebola, tomate e alho. Normalmente eu gosto de colocar pimentão. Mas eu tô sem pimentão. Então vai sem pimentão mesmo. Vou colocar também um pouquinho de sal. Eu gosto de colocar o colorau. Vou colocar cunhinho. Eu tô com um pouquinho de cunhinho só. Só tem um restinho aqui, mas eu vou colocar tudo. Esse que tem aqui embaixo é páprica defumada. Vou colocar um pouco de óleo. Porque essa carne vai ficar meio torradinha. Cozinho, depois deixa eu torrar um pouquinho. Ainda tá um pouquinho congelada. Vou lavar esses quiabos agora, ó. Colocar pra cozinhar também. Eu vou colocar todos. Tem um cantinho bom. Mas aí, aqui a gente vai... Eu vou tirando e esquentando. Eu faço assim e dá certo. Pra eu não tá cozinhando só um pouquinho de quiabo todo dia. Aí eu faço assim. A gente faz assim. Aí quando vai comprar o quiabo, pra ver se o quiabo tá bom, a gente quebra aqui a pontinha. Se ele quebra fácil, é porque o quiabo tá bom, ele não tá duro. Aí se você entortar e a pontinha do quiabo não quebrar, ela envelga, mas não quebrar. Aí o quiabo, com certeza, ele vai tá duro depois de cozinhar. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Parece ser um temperinho fresco. Eu gosto dele. Vou preparar agora um suco. Aqui tem ginipapo. Aqui foi o feijão que eu tirei. Tá congelado. Pra ir descongelando. Eu vou peneirar o suco, gente. Porque Pedro Vitor, ele não gosta muito quando tem algum bagacinho de suco. Até na vitamina, se sobrar um restinho de banana, ele já não gosta. Aí eu prefiro peneirar. Aí eu prefiro peneirar. E vou bater. Ó, pronto. Agora vou peneirar. Colocar ele ficou bem grosso. Acho que ele tava congelado. Já passei pela peneira. Vou deixar ele assim, mais fininho. Vou colocar aqui na jarra. Eu deixo ele sem açúcar. Porque eu tomo sem açúcar. Aí na hora que for servir pra Pedro Vitor, eu coloco açúcar. Tô torrando aqui um pouquinho de camarão. Aratanha. Eu chamo de aratanha, de camarão pequenininho. Aí eu coloquei só óleo, colorau e cebola. Esse aqui tá praticamente pra mim. Tá pronto, gente. Aqui tá o arroz. A gente deixou tapadinho. Aí eu já deixo assim nas bandejinhas. Porque se sobrar, eu já coloco na geladeira. Já adianta. Quiabo. Tem a carne também, ó. Ela tá bem cozida, minha gente. Tá bem molinha. E o feijãozinho, ó. Tô tudo fumaçando. Comidinha caseira. Deliciosa, minha gente. Pense como é o cheirinho aqui. Aí vou almoçar. Vou pra escola. Esse foi o vídeo de hoje. Agora só vou mesmo tomar banho. Almoçar. E pro segundo round. Vou trabalhar agora à tarde, né? Então, ó. Fiquem com Deus. Cheiro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.